Com o título de misturas gás-vapor e condicionamento de ar. Então, essa parte aqui, misturas gás-vapor e condicionamento de ar, é um passo à frente das misturas apenas gás-gás. Misturas gás-vapor indica que, dentro dos componentes gasosos da mistura, você vai ter uma ou mais substâncias da forma de vapor. Qual é a diferença do gás e do vapor? Resfriando essa mistura à pressão constante, eventualmente o vapor irá condensar. Ou seja, você vai ter um líquido caindo fora dessa mistura gasosa. Então, quando, por exemplo, nós vemos misturas de gases, a gente só fica naquele regime em que todos os gases, todos os componentes da mistura, eles vão permanecer gases por todos os processos. Então, aqui a gente já começa a considerar a presença de vapor. Especificamente, para condicionamento de ar, nós temos um vapor de relevância, que é exatamente o vapor d'água. Então, na prática, mistura contendo um ou mais gases, e um vapor, que é o vapor d'água, é esse, em voltada à aplicação de condicionamento de ar. Então, nesse tópico de hoje, nós vamos ver ar seco, o que é ar seco, o que é ar atmosférico, e algumas medidas de umidade. Então, a gente vai tratar algumas definições de ar seco e ar atmosférico. Vamos falar de pressão de vapor, e vamos falar de umidades, tanto específica, quanto relativa do ar. Você vê um termo que a gente escuta em meteorologia, é umidade relativa em tantos por cento. Então, é exatamente isso que a gente vai ver o que é. Então, apresenta-se a base das referências 1, seções 14 e 1, 14 e 2, que eu deixo como tópico de leitura. Essa referência é 1, é o livro do Sêndio, então, capítulo 14, e a referência 2. Então, o ar atmosférico é uma mistura, predominantemente, dos gases nitrogênio e oxigênio, tem outros gases também, deixo ali uma referência 3, e vapor d'água. No caso, a presença de água no ar atmosférico fica bastante evidente quando esse vapor condensa, e forma, como está ilustrado aí, formam nuvens, como essas aí. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que as nuvens, elas são formadas por partículas de água que não estão na fase gasosa. Veja que eu falei em que fase é que elas não estão, ao invés da fase em que elas estão. Por quê? Porque de vapor pode se transitar para líquido ou para sólido. De vapor para líquido, a mudança de fase chama-se condensação. A mudança de fase de vapor para sólido, e de sólido para vapor, em português tem o mesmo nome, infelizmente. Então, chama-se sublimação. Em francês, essa situação é um pouquinho melhor, porque em português você diz assim, sublimou. Se você falar só que sublimou, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi um sólido que virou vapor, que seria o caso da água que está em uma roupa molhada, estendida no varal, no inverno canadense. Então, vamos pegar ali, um país bem norte, bem frio. Podia ter pego Noruega, qualquer país lá no extremo norte. Então, o que acontece? A roupa seca quando está abaixo de zero, seca. Pode ser que demore mais, mais seca. Então, você pode estender uma roupa, tirar uma roupa centrifugada ali, da máquina de levar a roupa, e estendê-la em uma atmosfera que esteja a 30 graus, abaixo de zero. A água vai primeiro congelar, aquela água líquida que tinha usada para lavagem, primeiro ela vai congelar. Mas, esse gelo exposto à atmosfera, em uma temperatura bem baixa, o sólido pode sim sublimar. Agora que eu falei que é o sólido sublimando, dá para entender o que acontece. Aí é o sólido passando para vapor. Mas o processo reverso existe também. E que, infelizmente, no português tem o mesmo nome, que é a passagem de vapor direto para o sólido. Então, o exemplo da roupa porgelada no varal secando, é um exemplo de sublimação. Um outro exemplo de sublimação, seria aquela bandejinha de gelo, que você esquece do freezer por todo o inverno. Aí depois, vários meses depois, você resolve utilizar gelo, e vê que os gelos estão todos pequenininhos, outros até subiram dentro da bandeja. E eles estão sequinhos, estão sequinhos e são menores. Então, esse é um exemplo de sublimação. Você foi da fase sólida, direto para a fase de vapor, dentro daquele ambiente do freezer. Agora, um exemplo de sublimação no sentido. Em português, é dificulto, porque eu tenho que falar sublimação em qual sentido. Se nós estivéssemos falando francês, aí eu usaria sublimação, que é a equivalente à sublimação, quando a passagem é de sólido para vapor, e eu falaria deposição, deposição, quando é de vapor para sólido. E faz mais sentido, você tem uma palavra para cada processo, distinto. Então, o processo de deposição, o que eu posso ilustrar, é o próprio fenômeno da neve. Você tem o vapor d'água numa fase gasosa, na fase de vapor, e esse vapor pode se depositar, ou sublimar, em português, direto na fase sólida. Aí você vai ter cristais de gelo aí, flutuando, fazendo nuvens também. E se você tem uma deposição muito rápida, aí você pode formar flocos, e esses flocos caírem aí, no formato de neve. Então, por isso que eu falei que as nuvens são várias partículas de água, que não estão na fase gasosa. Elas podem estar na fase líquida, ou na fase sólida. Pode ser uma poeirinha fininha, de partículas sólidas, cristalzinhos de gelo, ou podem ser gotículas de água líquida. No caso, pessoal, tem uma regra assim, aproximada, que se as nuvens são escuras, elas são de água líquida. E se as nuvens são bem branquinhas mesmo, farelinhas assim, elas são de gelo. Então, a quantidade de outros gases em vapor d'água é pequena, já que nós falamos N2O2 em outros gases e em vapor d'água, a predominância é realmente N2O2, mas a quantidade de outros gases em vapor d'água é pequena. Só que em certas quantidades o vapor d'água pode predominar facilmente sobre os outros gases. O ponto aqui é que esses outros gases realmente são parcelas muito pequenas. Vocês podem ver na referência 3 lá, que tem uma tabela. Nós chamamos, então, um ar isento de vapor d'água, nós chamamos ar seco. Então, o ar seco é puramente uma mistura de gases, não é mistura de gases e vapor. Então, o ar seco, fica sendo, então, com essa definição. Com relação ao ar atmosférico, nós vamos modelá-lo como uma mistura, justamente de ar seco, ou seja, que vai pegar toda essa parte aqui, de N2O2 e outros gases, e vapor d'água, que vai pegar essa outra parcela aqui. Então, essa é a modelagem que a gente vai fazer. Então, nós não vamos, assim, só explicando essa escolha. Quando você modela com um ar seco de composição fixa e vapor d'água, a única coisa, caso hajam condensações e evaporações, você vai estar variando apenas essa quantidade relativa dentro dessa, dentro do ar seco, sem mudar as proporções, essas proporções aqui de N2O2 para O2, N2 para outros gases. Então, isso é feito uma vez que a composição do ar seco, nesse modelo, é estável. Então, normalmente, a gente não vai ficar mexendo nessas proporções aqui dentro desse componente aqui. É claro que se eu coloco mais ou menos vapor d'água na mistura, a quantidade de N2O2 dentro do total vai variar, mas não dentro da parcela, do grupo ar seco. Então, mais um motivo de optar pela mistura de ar seco e vapor d'água se dá pelas magnitudes das interações energéticas. Então, por que água? Vocês lembram lá de termodinâmica A, que calor latente de evaporação, que é o mesmo de condensação ou os de sublimação para ir de volta, ou como diz o francês, sublimação, deposição, essas interações energéticas para o vapor d'água em termos por quilograma, elas são muito grandes. Ou seja, a água requer muita energia para evaporar e ela fornece bastante energia, a mesma quantidade de energia ao se condensar. Então, isso justifica fazer essa modelagem de ar seco e vapor d'água. Esses dois componentes são as importâncias das interações energéticas. Já que o ar atmosférico é assim, e a própria figura e o pano de fundo mostra que tem bastante água, apesar de ser porcentualmente não muito, mas o volume total de água em suspensão na atmosfera é gigantesco. Então, até eu deixo uma tarefa para vocês. Tente achar uma tabela termodinâmica e compare o calor latente de mudança de fase líquido-vapor para a água e para o CO2, senão é que é absurdamente diferente os valores em favor da água. Então, a água tem maior calor específico, então mesmo não mudando de fase, o CP da água, CP e CV da água são 81% maiores do que o CP do ar. Então, o CP da água é que eu confundi, eu vi CP e vírgula V, V de vapor, então não é CP e CV. CP do vapor da água é 81% maior do que o CP do ar em base máxima. Então, você tem para o ar praticamente 1, 1 quilojoule por quilograma e do vapor 1,82 quilojoule por quilograma. E claro, você tem mais de 2.200 quilojoule por quilograma para condensar e evaporar, ou seja, o número é 3 ordens de magnitude maior que esses aqui. Então, realmente, a água é bastante importante energeticamente na mistura do ar atmosférico. Nesse estudo aqui, quando a gente vai falar de misturas do ar atmosférico, os processos que tipicamente acontecem, a faixa de temperaturas que nós trabalhamos é muito mais estreita do que, por exemplo, aquelas que a gente vê em ciclo ranking, em ciclo brighton, porque lá você tem temperaturas vapor a 700 graus, você tem no ciclo brighton esses mil graus na chama combustível. E nessas aplicações a faixa de temperatura é muito estreita, as temperaturas atmosféricas. Então, o próprio livro, o autor, ele propõe algumas simplificações. Então, a entalpia específica do ar seco, ele aproxima-se do Cp do ar vezes T. Veja que esse T aqui, pessoal, ele está em uma fonte sem serifa, ou seja, o T era simples, ele tem que ter assim. O que é a serifa? A serifa é aquela coisa que se coloca aqui na ponta do caractere como esse aqui. Esse é sem serifa. Então, esse é sem, e acho que eu não vou ter fonte aqui. Mas tudo bem, acho que vocês já entenderam a diferença. Então, uma fonte serifada tem esses enfeites aqui nas pontas dos caracteres. Então, quando eu usar esse T sem serifa, que em francês é sans serifa, que dá o nome de várias fontes, ou de uma classe de fontes, aí se refere-se à temperatura em graus Celsius. Deixa eu contar para essa ferramenta aqui. Então, refere-se à temperatura em graus Celsius. Então, a entalpia do ar seco vai ser aproximada com o CP do ar vezes T em graus Celsius. Fica essa expressão aqui. A variação de entalpia do ar seco vai ser o CP do ar vezes a variação de temperatura delta T. E aqui a gente tem uma... O delta T em graus Celsius é igual ao delta T em Kelvin. Então, para dizer que tem Kelvin, vou deixar bem evidente aqui a serifa. esse delta T em Celsius é igual ao delta T em Kelvin. E a entalpia do vapor, numa faixa estreita de temperatura da aplicação de condicionamento de ar, pode ser dada por essa constante aqui, 2.500,9 kJ por kg, mais 1,82, que é o CP do vapor d'água, 1,82 a cada grau Celsius. Então, vezes T aqui. E aí, eu vou deixar de ver. E aí, eu vou deixar de ver. E aí,